Oi, meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores, tô aqui tomando meu café, ó, né? Já que o meu pedaço de bolo, gente, ontem eu fiz um bolo de chocolate Tá aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês já, já Aqui, ó, dentro da boleira Fiz um bolo de chocolate, né? Com o menino tá me pedindo muito Como eu falei pra vocês, né? Meus filhos é louco por bolo, gente Bolo, essas coisas, né? Aí quando ele... Mamãe faz um bolo pra nós, eu queria comer bolo Aí eu peguei e fiz Inaugurei, eu fiz até naquela minha forma, meus amores, é redonda Que vem no kit de panela, né? Eu fiz o bolo naquela forminha redonda Gente, pensa numa forma boa pra fazer bolo? Sim, meus amores, e hoje, gente? Vamos pintar essa porta aqui, ó Da cozinha, tá bom? Que nem eu falei pra vocês, né? Naquele dia meu esposo trocou Aí eu disse assim, gente Eu acho que eu vou trocar a porta ou pintar Mas, gente, eu vou pintar mesmo Pintar ela de branca Tá certo? Tomara que tenha Ontem eu perguntei a ele Lá no ônibus do depósito Ele disse que tinha branca, né? Mas não sei se acabou, não sei Mas com certeza vai ser branca Se Deus quiser vai ter Vou comprar uma tinta branca pra pintar ela Tá certo? Aí, gente, vai ficar linda, né? A luz vai pintar Aí, meus amores Tô pretendendo fazer umas mudanças Aqui na cozinha, entendeu? Tipo assim, ó É, tem uma mesinha verde Que se sobrar tinta Eu vou tacar naquela mesa Meus amores Vou reaproveitar, gente Ó É É uma mesinha verde Que tem aqui, entendeu? Que ela tá um pouco enferrujada Aí se sobrar tinta, meus amores Eu vou tacar naquela mesa Ela vai ficar branquinha Vou colocar em cima Aquele que era do fogão Entendeu? Do fogão antigo, velho E eu tô pretendendo fazer O cantinho do café com ela Entendeu? E vai ter umas mudancinhas Aqui na cozinha, entendeu? Mas, amor Essa geladeira eu tô pretendendo Colocar aqui lá do armário Vou ver o que é que eu vou fazer Mas eu tô com uns planinhos Aqui na minha cabeça Gente, eu não paro, né? Mas é de mim, meus amores Enquanto Eu gosto sempre de tá modificando Minha casinha, sabe? Gosto sempre de tá Organizando Não mexo no outro Como que não tem nada Pra mexer lá, né? A gente vai arrumar a cama Vai, não tem nada Mas aqui na cozinha Já que eu fico mais tempo Aqui na cozinha Fazendo as compras Eu gosto muito de Eu quero deixar a minha cozinhazinha Do meu jeito Vocês estão entendendo, né? Aí hoje a gente vai pintar a porta Ai, gente Vai ficar muito lindo Tá bom? E é isso, meus amores Espero muito que vocês gostem do vídeo Tá bom? Se gostar, não esquece Tá certo? De se inscrever no canal Tá bom? Ativar o sininho de notificação Em todas Pra sempre quando eu postar vídeo Vocês se serem notificados E deixa o like, like, like Meus amores Que isso o YouTube Entende que vocês Estão gostando dos meus conteúdos E comece a recomendar Tá bom? E é isso Vamos ver o próximo bolo Que eu fiz ontem Gente, eu comecei a fazer esse bolo Se eu não me engano Era umas 4 pra 5 horas da tarde Né? Porque eles ficaram pedindo Pedindo, pedindo Aí Eu fiz o O recheio do bolo Né? Aí coloquei em cima do bolo Né? A cobertura Quer dizer, a cobertura Eu fiz Coloquei Aí coloquei o granulado O granulado derreteu Todinho, meus amores Porque tava quente, né? A cobertura Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui, meus amores Tá assim, ó Que eu coloquei na geladeira Ó Gente Mas ficou bonito Ó Bem fofinho Ó Bem fofinho Porque tá na geladeira Aí vocês tão vendo isso aqui em cima Olha Os granulados, né? Que eu coloquei a cobertura Quente, né? E taquei os granulados por cima Aí derreteu tudo Mas, gente, esse bolo aqui Tá aqui meu prato, ó Tava comendo Esse bolo aqui tá maravilhoso Tá uma delícia, gente Aí eu fiz naquela forminha redonda, ó Entendeu? Aí As meninas tão arenando ele também Ó Tava tomando aqui com meu café O bolo Tá certo isso aqui, gente? Sujou ontem, ó De chocolate Eu vou ter que tirar pra lavar Tá bom, meus amores? E é isso, gente Quando eu comprar a tinta Eu volto aqui pra Pra mostrar pra vocês Tá bom? Fiz ontem, ó Essa forma aqui Que eu usei, gente Ó Essa redondinha aqui, gente Ô forma boa, meus amores Bem, forma boa Só falta inaugurar Só a quadradinha Entendeu? Aí é que eu vou lavar Esses pratinhos agora Né? Vou guardar esses daqui, gente Como eu falei pra vocês Eu não sou muito Eu não gosto muito, assim De De Guardar prato Eu não vou mentir pra vocês, não Entendeu? Aí eu vou ter que guardar Lavar Mudar limpar no fogão Tá bom? Meus amores Eu não poderia começar esse vídeo Sem indicar esse canal maravilhoso Pra vocês Tá bom, gente? O nome do canal é Lena França Tá bom? Lá no canal da Lena Tem reforma na casa dela Tem tour pela casa dela Tem receitas Tem vários conteúdos de rotina Gerado à dona de casa Que eu sei que vocês Amam esse tipo de vídeo Tá bom? Vou deixar, meus amores O canal da Lena Aqui na descrição do vídeo Tá certo? Gente, vão lá Quando acabar meu vídeo aqui Vocês corram lá Pra vocês conhecerem Tem organização Na casinha dela Tem almoço Tem rotina Tem a festinha de Natal Que ela gravou lá pra vocês Gente Só conteúdos maravilhosos Tá bom? Tô deixando a foto do canal dela Passando aqui E o link aqui na descrição Não esqueça de ir lá Quando terminar meu vídeo Tá bom? E também falam lá Meus amores Vim pela Regiane de Souza Que é muito importante Tá certo? Meus amores Já lavei a cozinha aqui Tá certo? Limpei o fogão Bem limpadinho Ah, gente A escrita minha Me deu ideia, né? Porque eu coloquei A cortina da pia No cordão, sabe? Aí ela disse assim Regiane É porque você não coloca A cortina no cabo de vassoura Né, gente? Aí eu peguei Peguei um cabo de vassoura E coloquei a cortina No cabo de vassoura Cortei mais ela um pouco Mas isso foi ontem Não foi hoje que eu fiz Cortei mais um pouco Ela embaixo Porque ela tava muito Pegando no chão Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá bom? Olha, gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Coloquei ela dentro Do cabo de vassoura Aí coloquei um preguinho Aqui, ó Outro lá na ponta Aí tá assim, ó Acortei mais aqui, ó Aí ficou melhor mesmo Assim no cabo de vassoura Tá vendo? Aí, gente Aqui é duas bistecas Que eu coloquei Pra descongelar Já coloquei arroz Aqui no fogo Ali pelo fogão Gente, olha como Tá limpinho Esse aqui é o que tá pingando Da água do arroz Tá bem limpinho o fogão Aí lavei aqui, ó O chão todinho Organizei os pratos Guardei os pratos, né? Como vocês estão vendo, ó Guardei os pratos Tá bom? Meus amores O Luiz foi lá no depósito Agora eu comprei a tinta Pra gente começar A pintar a porta Tá certo, tá, gente? Tomara que dê Porque a tinta Que eu vou comprar lá No depósito Só tem a de um litro E as miudinhas sim, ó Aí eu vou comprar A de um litro Entendeu? Que aqui tem lá Branca Entendeu? Pertei ele aqui Ele no zap E disse que tinha branca Aí eu vou pintar a porta Tomara, gente Que sobe Menos um pouquinho Pra me pintar a mesinha Pra me fazer alguma cor aqui, né? Colocar um cantinho de café Pra fazer alguma coisa Aqui na cozinha Tá certo? Porque eu acho tão bonitinha, gente Aquela mesinha, né? Pra gente Ah, eu vou ver se dá Pra deixar ela bem bonitinha Né? Pra fazer um cantinho Do café aqui na cozinha Não sei o que é que eu vou fazer, não Sei que eu vou fazer de tudo Pra recuperar aquela mesinha Tá certo? E é isso Quando ele chegar com a tinta Eu mostro pra vocês Amores Tá aqui a tinta, ó Comprei essa daqui É o branco 900ml, gente Eu pensava que era um litro, ó Esmalte sintético Tá vendo? Madeiras e metais Secagem rápida Eu comprei essa daqui E isso aqui é o querosene, né? Pra diluir junto com a tinta Tá bom? Aí quando a gente começa a pintar Eu mostro pra vocês Aqui, gente Ele já começou a pintar aqui, ó Ele misturou um pouquinho ali Ele não colocou a tinta toda, tá bom? Ele colocou só um pouquinho Um pouquinho Mô, aquele ali é gás ou é solvente? Solvente Solvente Pronto Ele misturou um pouquinho Tá pintando aqui, ó Tá bom? Aí, gente Amor, tem que ir lá Pegar a mesinha lá fora Porque senão não vai dar pra abrir a porta depois, não Pra me mostrar pro povo aqui Aqui, meus amores A mesinha que eu tô falando pra vocês É essa daqui, ó Ó Tá vendo? Vou dar uma limpada nela Vou lixar ela também, ó Passar um lixo aqui Vamos ver o que a gente pode fazer com ela, né? A gente arrasta, meus amores Pra colocar alguma coisa em cima Aí eu vou colocar aquele brilho do fogão aqui em cima, ó Também Vocês lembram dessa mesinha, não lembra? Era quando a pia tava aqui, ó Nesse canto No meio Aí eu tinha colocado ela lá no cantinho Com o brilho Aí eu peguei e tirei Aí eu vou reformar ela de novo Né? Reformar de novo não Porque eu tinha só colocado ela lá no canto Do jeito que tá aqui, ó Né? Aí não tava muito bonito, né, gente? Aí agora eu vou Pintar Tomara que sobra tinta, gente Mas vai sobrar Vou pintar aqui, né? E vou dar um grau nessa pizinha aqui Tá bom? Meus amores, ó Ele pintou essa parte aqui Deixa eu mostrar daqui do clara pra vocês Ele vai passar outra mãozinha Tá certo? A de baixo Ele vai pintar agora a de cima Tá bom? Meus amores Meu esposo finalizou aqui de pintar a porta Gente, infelizmente não deu pra pintar a mesa Porque a lata não deu Porque meu esposo passou três mãos de tinta na porta E nós só pintamos pelo lado de dentro Tá bom? Não pintamos pelo lado de fora, não, gente Pintamos a porta só pelo lado de dentro, né? Porque o que importa é essa visão aqui, né? E mesmo assim a tinta não deu, meus amores Entendeu? Aí... Eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou, gente Mas se Deus quiser Quando eu puder eu vou comprar outra lata de tinta Pra reformar essa mesinha aqui, gente Eu não vou... Perdi tudo pra reformar ela, tá bom? E é isso, meus amores Vou mostrar pra vocês como foi que ficou Gente, mudou total Mudou total Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Aqui, meus amores, ó Como ficou bonitinho, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó A diferença, né, meus amores? Olha Ficou totalmente diferente Bem branquinho Ele passou três mãos, gente Ele pintou até o ferrolho, ó Aí, como eu falei pra vocês Ele pintou só pelo lado de dentro, aqui Não pintou lá fora, não Só pintou só aqui por dentro Ó, pintou o portalzinho também, ó Tá bom, meus amores? Olha como ficou bonitinho Né? Branquinha pra combinar Eu quis essa cor, gente Tinha vermelho e azul Mas eu quis o branco mesmo Tá bom? Perfeito Olha Deixa eu fechar mais ela aqui, ó Porque ele já tá ainda Ela tá ficando seca já, gente Ela é secagem rápida Olha, meus amores Perfeito, não foi? Amores, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó A cara da claridade Olha como ficou bonitinho, gente Olha, gente Totalmente diferente, né? Tá bom, gente? Obrigada pela dica de vocês, né? Foi um inscrito que falou Regiane pinta essa porta Várias, né? Pessoas falaram Regiane pinta Vai ficar bonitinha e tudo, ó Realmente Ficou totalmente diferente Tá certo? E como eu falei pra vocês É... Eu vou, né? Reformar essa mesinha sim Quando eu puder Vou comprar outra lata de tinta Pra pintar ela Comprar uma lata de tinta Só pra ela, gente Pra ela ficar bem branquinha Bem bonitinha Porque ela tá muito ferrujada Entendeu? E é isso, meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau